Uma parte boa que agora não tem como meu cabelo tá desarrumado Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Igor Pode acreditar cara, sou eu mesmo Bom, seguinte, olha só Cara, eu tô há um tempo pra gravar esse vídeo aqui, na verdade Já ouviram falar de um cara chamado Bruno Sartori? Ele faz uns deepfake cara, geralmente com Bolsonaro ou com Lula ou as paradas assim sempre de zoeira Sabe o que é um deepfake? Você vai entender o que é um deepfake agora Vamos ver alguns aqui Caralho, é bizarro como parece pra caralho mesmo né Bom cabeção Minha letra Telefone senhora Obrigada Obrigada Oi usupadora Sabe quem sou eu? O verdadeiro presidente do Brasil Então Você tá solto? Não esperava meu telefonema não é? Tão cedo não Bizarro cara Ainda não, acabou meu mandato Pretende voltar logo Acabou? Caralho, bolsovitas Que porra horrorosa Acabou? Pô, desliga Pior que essa música é maneira Eu gosto dela Sem sacanagem O sangue de Jesus tem poder Tem poder Caralho Botaram o Moro no bagulho O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer Cara, parece muito real O sangue de Jesus tem poder Tem poder Se o Moro fosse mulher ia ser assim com certeza Eu acho que essa versão aqui é a versão do White Lackadabler Eu acho Que merda é essa? O Green Roll World Caralho, fica igualzinho Surpreendente, cara Ai, idiota do Carlos Caralho Lá em casa tinha um cachorro Lá em casa tinha um cachorro E o cachorro O gato miau E o cabal de tofra E o peru O lupo E o galo Corococó E a galinha E o pintinho 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 Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o interfone Diga pra ele Quem está falando Não é o Bolsonaro Quem é o cara que imita o Bolsonaro? Porque ele imita o deficiente Né? Já vi pior Tipo o Caio O Bolsonaro do Caio é horrível Mulheres de areia Olha, vamos ver Olha lá Ele botaram o cara A cara dele no Tonho da Lua O povo aqui me chama de Da Lua Um jovem especial Marcado por uma tragédia Ele ficou assim Depois que viu o pai Morrer nas pedras Um artista que faz Das esculturas de areia Uma nova razão de viver Isso é demais, né Tonho? Como é que você consegue? Ainda não tá do Do jeito que eu quero Ô, chego lá Você vai ver Quando fica de frente É melhor, né? Mulheres de areia De volta a partir do dia 12 Em Vale a Pena Ver de novo Mácilo Sabia que o seu donato Falou com o piori da cabeça? Caralho Caralho Aquela da coroa da igreja Eu vou dormir E amanhã eu vou cagar Se Deus quiser Então é, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever no canal Dá o like Atenção de favoritos Você viu aí, né? Esses vídeos aqui não são meus São do Bruno Sartori E se você quiser seguir Se você curtiu aí o conteúdo do cara Dá uma olhada lá no Instagram Procura no YouTube Tem também, tá bom? Um beijo pra vocês Até a próxima Ah, dá uma olhada aqui Na descrição aqui, ó Beleza? E aí, talvez No primeiro comentário Se eu lembrar Eu vou fixar lá O grupo do Facebook E a gente faz uns memes Vezinho maneiro E umas live, tá bom? Todo dia Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau